Olha isso, que bonito, parece que eles fazem como. Tem ninguém mais te pode ajudar, você precisa conhecer. Eles são a Defensão e eles especializam no Ridiculous. Uma expansão para ganhar um ponto de dinheiro. Atenção, 17 vezes sem juros da Casas Bahia. Você pode comprar com a melhor condição de pagamento do Brasil. Eu disse 17 vezes e sem juros. São 17 vezes. Nada de juros, corre, é muito bom. . . . . . Vamos lá. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado.